Vamos jogar Nitro, o filme é esse, digo, que fala Nitro, esse vídeo é muito divertido aqui de um novo aqui ó, uma nova série que ó, que vai ser muito divertido, eu suponho que vai ser muito legal, ou não né, não sei quem sabe assim né, vamos descobrir depois né, no decorrer da série, só que é o seguinte, vocês devem estar se perguntando, Nitro, o que você tá fazendo aí de game mode ainda, o que você tá fazendo aí Nitro? Seguinte pessoal, eu vou te contar o que a gente tá fazendo aqui hoje, seguinte, vai começar uma nova série chamada Vivendo em Dimensões, seguinte, vai ser, vai ter várias temporadas na verdade, só que dessa vez vai ser a temporada do Nether, será que nós conseguimos sobreviver no Nether, isso é uma coisa que tem que descobrir, é, vamos descobrir no decorrer da série na verdade né, será que a gente consegue? Então, eu não sei né, é que é o seguinte, você deve estar se perguntando, por que Nitro você não tá no Nether né, porque você devia estar no Nether né, você falou que vai ser sobrevivência no Nether, só que é o seguinte, na verdade não existe mais ou menos um jeito de a gente conseguir sobreviver no Nether de um jeito tão fácil assim sabe, então eu pensei o seguinte, é, vamos fazer o seguinte para começar uma série muito bonita, é o seguinte, vamos ficar 10 minutos aqui, é, no caso no mundo normal aqui, e isso será muito divertido, porque vai ser mais fácil sabe, não é que vai ser mais fácil, então a gente vai ficar 10 minutos aqui, e é o seguinte, vai poder recolher qualquer recurso desse mundo aqui no caso, assim gente, aqui temos o baú, que no caso é aquele baú bônus sabe, que já vem um baú menos, mesmo, e é o seguinte, eu deixei 32 pão nele, para o que? É que tipo assim gente, pensa comigo assim, seguinte, lá no Nether vai ser mais complicado ainda, porque lá vai ser muito mais difícil, e comida não vai ser uma coisa tão fácil que isso aqui no começo, então gente, não vai ser tão fácil por enquanto, só que é o seguinte gente, olha só, eu tô muito feliz, sabe por que gente? Porque os últimos dois vídeos, vocês bateram, é, no caso, quase 10 likes, e é o seguinte gente, olha, pensa comigo assim, olha gente, aquele vídeo na verdade era para ser só um vídeo, então, praticamente bateu 20 likes, tá ligado, porque tipo assim, pensa comigo, aqueles dois, é uma parte 1 e uma parte 2, então, praticamente vocês bateram, sim, 20 likes, né, e sim, eu vou trazer mais percurso por causa disso, e sério, sério gente, vai ter muitas séries, muitas séries mesmo do canal, muita sério, muito divertida, eu suponho que vocês vão gostar, então pessoal, nessa vez vamos sobreviver aqui no Nether, e sim pessoal, caso vocês queiram, que eu sobreviver em outro lugar também, eu peço que vocês deixem no comentário, aí, sei lá, pode ser até de um mod, sabe, eu tô pensando, sabe, na, Trillings Forest, é algo tipo assim, que é um mod muito divertido aí, que tá adicionando muitas coisas, e adicionou, também, a dimensão desse mod, então, eu tô pensando em fazer, no próximo, é, no próximo temporada, esse, como é que pode dizer, essa beleza, né gente, então pessoal, vamos tirar o game mod primeiro aqui, e deixar o time set zero aqui, no caso, porque, no caso, a gente precisa de um dia bom, tá, agora, eu vou pegar o tempo aqui para começar a contar, e eu já volto, voltamos aqui pessoal, eu vou colocar o cronômetro para marcar, e daqui a pouco, pera, um segundo, eu vou contar, e um, dois, deixa eu ficar perto aqui de umas coisas aqui já, três, e, valendo, tá valendo aqui, dez minutos para começar aqui, deixa eu primeiro pegar, ah, não, pera aí, primeiro eu tenho que pegar o bônus, né, no caso aqui, pera aí, deixa eu pegar, é, exatamente o que veio aqui, que eu não consegui ver direito, tá, eu vim os pão aqui, essas coisas boas aqui, tá, deixa eu já fazer a nossa, pra eu te tempo, que nós, tem que tudo ser rápido aqui nesse negócio, gente, se eu falar alguma coisa errada, porque eu tô, tô muito apressado para fazer essas coisas aqui, porque tem que tomar cuidado, gente, que não vai ter madrinha infinita, é, depois, né, então, gente, vamos lá fazer já uma coisa aqui, já fazer uma machada aqui, gente, porque eu tô precisando de uma machada aqui para pegar, é, no caso, sapling, né, porque lá não vai ter sapling, sapling, e vai ser muito importante ter sapling nessas horas aqui, pera aí, tá, não rodou nem um minuto ainda, isso é bom, gente, então vamos pegar madeira aqui, porque mesmo a gente vai ter madeira com a sapling, tem que tomar, já tem que ter madeira já o suficiente, né, deixa eu esperar cair sapling ainda aqui, só que tem que adiantar o processo, né, então, não, apesar que eu vou ter que ir lá pegar, é, no caso, pedra, né, porque senão, lá não vai ter pedra, eu vou ter que pegar bastante pedra, pra falar a verdade, né, ah, deixa eu fazer uma picaretinha picaretosa aqui, e lá pegar pedra, ixi, vou ter que pegar, tá aqui mesmo, gente, pera aí, pera aí, deixa eu só tampar aqui, só que é porque eu vou precisar de terra também, só que eu vou precisar de pedra também, no caso, né, já foi um minuto já do meu tempo aqui, então, deixa eu pegar aqui, é, gente, eu tô tentando falar com mais calma, gente, pra vocês não se perderem, né, no que eu falo, né, já pensou, ah, ah, o que ele falou ali, tá ligado, tipo assim, é meio que isso, sabe, e, gente, ó, eu peço que você deixe no comentário já o que, qual que vai ser a próxima dimensão que eu vou, não sei, porque eu não quero sobreviver no mundo normal, tá, gente, essa aqui é tipo nitrosurve, só que em outra dimensão, sacou, só que é o seguinte, eu acho que eu não expliquei direito também a série exatamente, né, então vou explicar direitinho pra vocês agora, que meio que é muito simples até se pensar, a gente vai sobreviver na outra dimensão quase completamente, porque em algumas dimensões como o Nether não tem como sobreviver completamente lá, então, no caso, não, tem como, tem como sim, né, gente, só que é muito difícil, gente, muito mesmo, sabe, tá, eu fiz o bagulho errado com a pressa aqui, peraí, peraí, eu fiz o bagulho errado já de novo aqui, ó, peraí, ferrou já, tudo bem, eu não vou precisar disso aqui, ferrou então, eu vou pegar essas madeiras aqui, se tiver uma seprien já, já tá bom, já, não caiu seprien nenhuma daqui, nossa, meu Deus, eu não fiz picareta ainda, peraí, deixa eu lá fazer uma picareta aqui, que eu não fiz picareta, picareta é muito importante para, no caso aqui agora, né, deixa eu fazer uma picareta de pedra aqui, tá, eu tenho que evitar de gastar essas minhas ferramentas aqui, né, lá vai ter, pode ter, ah, filha da mãe, eu não tinha pegado tudo, esse bagulho é gigante, essa árvore aqui, caramba, ô, louco, por isso que eu não tava caindo seprien, nossa, ferrou, peraí, peraí, gente, nossa, eu vou ter que catar um monte de madeira para eu conseguir fazer isso aqui, nossa, 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 ferrou, ferrou, peraí, ah, droga, vou ter que pegar outra madeira, porque aqui não vai dar, não, não vai dar, sério mesmo, não vai dar para pegar aqui, putz, peraí, deixa eu aqui coletar de que árvore, putz, eu dou que aqui não tem árvore boa para coletar, só que eu vou precisar de pelo menos uma, então deixa eu coletar dessa árvore aqui mesmo, peraí, aqui uma seprien, pelo menos uma já tem já, né, qualquer coisa, é, eu tenho uma seprien aqui já, então não tem necessidade de tanto assim, tô com tanto risco de perigo, sabe, já se passaram três minutos, gente, então eu tenho que tomar mais cuidado ainda, né, porque três minutos já foram já, então, é, tem que tomar muito cuidado, e, bem, a comida vai se esvaziando, só que, bem, lá no Nether eu vou explicar direitinho o que tá acontecendo, tá, gente, eu vou explicar como é que eu vou fazer para fazer esses negócios, gente, afinal, gente, passem aqui, quase todos os dias vai ter vídeo novo aqui no canal, então não se preocupem, gente, vídeo novo não vai faltar. Falando nisso, pessoal, aqui, gente, eu adicionei o Game Rully, porque, tipo assim, né, é meio complicado a gente conseguir fazer as coisas, é, e não morrer uma hora, sabe, por isso que eu fiz aquela, meio que aquele cuba ali, sabe, de Nether, né, vocês vão entender na hora que eu vou aparecer lá, então, vocês vão entender como é que funciona o negócio ali, tipo assim, eu vou nascer lá, entendeu, aí, caso eu nasça lá, eu vou, não vou, tipo, ter escapatório, ou eu vou pra lá, vou pra lá, porque eu não vou ter picadinha de diamante, vai ser difícil, tá, eu vou ter que coletar esse negócio aqui, porque vai que um dia eu preciso, né, eu tô com shaders aqui falando nisso, né, gente, porque, na verdade, eu não tô com mod nenhum, gente, fala a verdade, eu tô com o Optifine, sabe, o Optifine, é, exatamente, ele é um mod, né, se pensar de um jeito, só que, ele é só pra ajudar na visão pra vocês, tá, deixa eu pegar bastante terra aqui agora, porque a gente passaram 4 minutos e falta 6 minutos só agora, tá, eu já tô pegando bastante terra aqui, porque terra vai ser a mais importante de todos, eu não posso perder nenhuma terra, nenhuma, tá, gente, só que eu preciso de mais sempre, né, vou pegar, acho que 30, 40, tá, vou pegar 40 terra aqui, pra mim, logo, né, porque senão vai acabar meu tempo e eu não vou conseguir catar quase nada aqui, peraí, eu vou pegar umas 50, pensando bem, que, peraí, gente, eu vou dar um toque no fall aqui, porque esse negócio não é muito da hora, não, peraí, deixa eu aumentar o som aqui, que tá muito baixo, eu acho, tá, é, tipo, coletar essas terras aqui, tem que tomar muito cuidado, gente, porque, ah, deixa eu botar essas tochas aqui, perfeito, 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 não tinha tocha, não tinha tocha, aí lá não vai nascer mob se eu tiver, putz, peraí, vou usar de seppelin, ah, onde que eu vi carvão, peraí, eu já vou ter que comer já, vou comer essas maçãs aqui, ah, não, peraí, vou comer pão, porque vocês vão entender, peraí, eu vou ter que evitar de correr um pouco, ah, que carvão, 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 gente, putz, 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 peraí, 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 gente, peraí, tem um bit, ah, eu tô na versão 1.8.9, gente, porque é o seguinte, lá já é difícil de sobreviver, imagina na versão 1.10, 1.9, tá ligado, que já é muito difícil de se sobreviver, então, pensei, não, melhor não, eu acho que eu vou com essa versão mesmo, mesmo, nesse, no caso, nessa temporada, na versão 1.8.9, né, que olha só, 1.8.9 ali, tá certinho, já bonitinho ali, agora deixa eu pegar, é, no caso, esse tipo de, como é mesmo, carvão, e é isso daí, gente, peraí, deixa eu pegar aqui, tá, 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 preciso só de mais um pouco, só, só pra, assim, não vou precisar, sabe, só vou pra pegar, pra, como é mesmo, vem pra umas coisas aí, sabe, pra mim fazer tocha, tocha, porque tocha é importante, sabe, se eu não ter tocha, eu vou tá ferrado lá dentro, tá, 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 já peguei uns carvão aqui, eu já vou subir já, porque senão eu tô ferrado, peraí, deixa eu pegar já essa técnica aqui, tá, eu vou lá pegar mais umas saplings lá, porque senão vai acabar minhas saplings, eu tenho que pegar essas pedras também, porque lá dentro não vai ter pedra, então, eu vou ter que catar essas pedras, tem uns coelho ali que eu tô vendo ali, só que acho que não adianta catar coelho por enquanto, lá dá armadura, mas não dá tanta armadura, mas não vai adiantar ter armadura falando isso, né, gente, agora que eu penso muito bem, não vai ter, é, eu vou coletar pedra aqui, porque vai ser importante até ter pedra lá dentro, né, e já foi seis minutos e vinte e sete, vinte e oito, tá, tá quase, tá quase, peraí, gente, peraí, eu vou coletar aqui essas pedras rapidão aqui, nossa, tem que coletar rápido esse negócio aqui, antes que, senão eu vou ficar ferrado nesse primeiro episódio já, né, gente, ele vai que, tá ligado, eu posso morrer lá, só que, tipo assim, eu quero tentar sobreviver, tipo, de como se, tá ligado, fosse no mundo, daqui, tá ligado, do Overworld, que é o mundo normalzinho aqui do Minecraft, né, que é o Vanilla aqui, bonitinho, é, deixa eu pegar aqui mais coisas aqui, deixa eu pensar o que tem que pegar, é, vamos ver, ai, meu Deus, o que que tem que pegar mesmo, ai, meu Deus, pera, 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 putz, putz, pera, eu precisava de uma fornalha pra pegar um balde ali, putz, acho que não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu preciso de carvão, então eu vou pegar carvão aqui, porque se eu tenho ali, qualquer coisa eu vou ganhar mais seprien, né, eu já foi, eu vou pegar só o restinho de carvão aqui, pera, nossa, eu tô meio, eu tô meio tenso aqui, porque, tipo, vai ser meio difícil sobreviver lá desse jeito, pera, que lá tem o zumbi em pigma, né, e de lá que eu vou conseguir arranjar comida, né, gente, também, gente, vocês devem estar se perguntando, ó, Nitro, é, tem como você sobreviver lá no Nether? Sim, gente, eu suponho que sim, sim, é, eu vi que não tem como fazer plantação, porque, eu não sei que você tem abonimil, que eu fui, na verdade, eu fiquei dando uma estudada, assim, na verdade, eu fui testando lá no Nether, assim, eu fiz o mundo lá, é, plano, aí eu fui lá no Nether, no caso, testar pra ver se dá pra fazer plantação lá de um jeito ou de outro, caso você não saiba, eu vou deixar ali na tela aí, como é que eu tentei fazer de algum jeito lá. Sim, pessoal, eu vi aqui no mundo aqui do Nether, que só para te mostrar uma coisa pra vocês aqui, seguinte, é, caso vocês não saibam, aqui no Nether, dá pra mim colocar água aqui, só que é de outro jeito, gente, que caso vocês não saibam, se eu pegar um balde d'água e tacar aqui no Nether, não vai, ele faz esse efeito aqui, então é o seguinte, gente, se você colocar, no caso, um caldeirão e tacar água aqui dentro, você pode colocar água, assim, no Nether, só que, no caso, eu pensei, ah, então é muito fácil, é só eu colocar essas águas nesse bagulho aqui e fazer uma plantação, simples, né, é, na verdade, eu acho que não, porque eu fiquei esperando muito tempo aqui, essas plantações cresceram, vou até mostrar pra vocês, pera aí, olha só, gente, aqui, ó, vou mostrar primeiro pra vocês aqui o seguinte, gente, olha só, pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, no caso, se eu colocar tochas aqui, precisa de tochas para crescer uma plantação, certo? Sim, só que se pensar bem, olha só, ele fica até, pode até ficar um tempo aí, só que ele não vai crescer, gente, pode ser qualquer tipo de, é, no caso, semente de alguma coisa, sabe, tipo, bagulho pra plantar, cenoura, cenoura, batata, aí, ó, isso aqui, ainda fora que ele, é, no caso, ele termina, sabe, ele não, ele não dura muito tempo, olha só, pode ficar esperando aqui muito tempo aqui, ele não vai crescer, gente, olha só, ele não vai crescer no caso aqui, ó, posso ficar esperando o tempo, eu vou esperar o tempo que quiser aqui, que não vai crescer, ele não cresce, eu tentei ficar esperando isso aqui um monte de tempo, mas não cresce, mas seguinte, pessoal, é, no caso, eu descobri um monte de coisas também, eu fui dar uma olhada, tipo, no seguinte, será que se eu colocar bone meal, ele cresce? Sim, no bone meal, no caso, ele cresce, só que, tipo, é o seguinte, aqui depois que eu gravei o episódio, no caso, eu não consegui matar nenhum mob lá de esqueleto, então, gente, é, é meio que impossível fazer uma plantação lá, então, vamos voltar pro vídeo, só que, é meio que impossível, gente, fazer plantação, pelo que eu entendi, é meio que impossível, falar a verdade, só se você tiver farinha de osso, que no caso, iria fazer a planta crescer muito rápido, sabe, que ela não vai crescer, é uma coisa impossível, deixa eu ver, eu queria ter uma semente, só pra, no caso, será que vai dar certo, tá ligado, vai que dá certo, sei lá, vai que cagada, tá ligado, nessa versão de um bug aí, mas, no caso, é, eu não quero usar, não quero usar nenhum bug, no caso, né, gente, então, né, vamos só pegar esses saplings aqui, que eu vou ter por aqui, que eu acho, que eu vou ter que pegar, aí, pronto, acho que, 10 saplings, eu queria, hein, 10, já foi 8 minutos, já, gente, nossa, tem que tomar cuidado, que tá muito rápido, gente, tá muito rápido, e, pera aí, deixa eu pegar esse, ai, meu Deus, vai, parece sapling, vai, 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 cadê sapling, vai, já quebrou um monte, negócio desse aqui, cadê sapling, 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 aí, sapling, sapling, 10 sapling, tá bom, já, eu acho, gente, ah, no caso, tem que sair daqui, né, pera aí, deixa eu ver qual que é o meio, é o meio aqui, pronto, deixa eu descer aqui, certo, aqui, eu achei uma semente, né, peguei, porque eu não peguei, hein, aqui, ó, peguei uma semente, por garantia só, só pra mim, no caso, eu não achar bagulho, ah, tá, 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 deixa eu pegar um pouquinho mais de madeira enquanto eu posso, né, porque volta, 1 minuto, gente, tem o 9, 9, já foi 9 minutos já, gente, tem que tomar muito cuidado aqui, gente, meu Deus do céu, tem que pegar essa madeira aqui, nossa, eu tô com, ah, tem que ter pressa, pressa mesmo isso aqui, tem que ter, tá louco aqui, ó, meu Deus do céu, eu tô muito apressado aqui, porque, gente, falta, falta 30 segundos, 30 segundos, gente, 30 segundos a partir de agora, eu acho, é, a partir de agora, tá, tá, deixa eu pegar o resto desse madeira aqui, deixa eu, no caso, dar um time set, porque senão vai nascer mob e não vai ser muito da hora, deixa eu dar um time set aqui bonitinho, porque, no caso, não vai ser muito da hora, então, ah, nossa, falta só 20 segundos, deixa eu pegar o resto de madeira que eu posso aqui, tá, 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 eu vou pegar um pouquinho de pedra enquanto eu posso, ah, não, 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 vou pegar o terra, vou pegar o terra, vou pegar o terra, vou pegar o terra, meu Deus do céu, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, acabou, acabou, então, pessoal, infelizmente, já acabou, já, já se passaram 10 minutos, desde que a gente, no caso, começou esse negócio aqui, é, eu só vou coletar esse baú aqui e essa minha crafting table e a gente já vai direto para o nether, no caso, né, deixa eu, no caso, dar barra kill aqui e voltar para cá, ah, tá, então, deixa eu deixar, isso foi tudo que eu consegui coletar enquanto eu estava aqui dentro, então, gente, eu acho que tá na hora da gente ir para o nether, a gente vai para o nether no próximo episódio, porque é muito simples, seguinte, pessoal, a gente vai no nether no próximo episódio, porque é muito simples, seguinte, a gente não vai poder nesse episódio, porque esse episódio já tá um pouquinho grande, né, gente, então, pessoal, se você está animado para essa série e você vai querer essa série, deixa seu like aí, gente, nesse caso, porque, gente, ó, deixa também seu comentário aí, seu like, vamos tentar, sei lá, recorde de likes, sei lá, algo do tipo assim, vamos tentar, né, gente, estou tentando aqui, ixi, apareceu, soube bem o Matajimin já, ixi, caralho, eles estão doidos já, seguinte, pessoal, é, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, no caso, né, gente, então, pessoal, deixa sua opinião dessa série aqui, obrigado, valeu, falou e vamos pro nether. Tchau, tchau.